Bom, vamos direto para Campo Grande? Vamos direto com o Geliel Oliveira, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Ô, Geliel, já que aproveitar, nós estamos aqui nesse bate-papo sobre tempo e temperatura. Por favor, meu amigo, passe para nós aí as condições climáticas neste momento aí na capital, antes do seu destaque, é claro. Bom dia. Bom dia, Samuel. Muito bom dia. Bom, falando um pouquinho aqui do tempo na capital, como sempre, ela amanheceu aí um tanto quanto friozinho aqui, dava para ficar debaixo do cobertor ainda durante a manhã, porém, por volta das 8 horas da manhã já não deu mais para ficar desse jeito. O sol já brilhou forte, o tempo já abriu. Um pouquinho de nuvens ainda ali no céu, mas já ficou bem aberto e o calor já veio chegando para a gente aqui da capital. A gente continua sem nenhuma previsão de chuva, mas, porém, com um alerta aí de... Justamente pela falta de chuva, a gente fica com um alerta de umidade relativa do ar aqui em Campo Grande de 35% a 40%, umidade bem baixa do que a gente espera para um dia muito... para um dia bem aproveitado. de um período. Tchau. Tchau. Tchau.